Olá, sejam bem-vindos ao GenCast, um podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, sou advogada sócia na Amaral Yasbeck Advogados, e hoje nós vamos falar sobre os principais pontos da recente lei da igualdade salarial. A lei de igualdade salarial foi aprovada em julho de 2023 e ela engloba a lei 14.611 de 2023 e regulamentada pelo decreto 11.795 de 2023 e a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 3.714 de 2023. Recentemente, o Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou até o dia 8 de março o prazo que as empresas preencham ou retifiquem as declarações de igualdade salarial e de critério remuneratório referente ao primeiro semestre de 2024 e a submeta via o portal Emprega Brasil. Então, de maneira geral, essa lei obriga que seja garantida a igualdade de salários e critérios remuneratórios de homens e de mulheres para a realização de trabalho de igual valor ou de exercício da mesma função. E como uma das medidas para alcançá-la determina que as empresas com mais de 100 funcionários publiquem semestralmente os relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios? A lei determina a equiparação de salários entre homens e mulheres em situação que ambos desempenham funções equivalentes, ou seja, realizam o mesmo trabalho de igual produtividade, eficiência e dependente do gênero. Então, a equiparação salarial é estabelecida para garantir que a remuneração seja justa, igualitária e sem discriminação de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outro fator não relacionado ao desempenho e às responsabilidades do cargo. Algumas medidas previstas nessa lei se destacam, entre elas o estabelecimento de comparação salarial entre homens e mulheres que desempenham funções equivalentes, a obrigatoriedade da divulgação dos dados salariais por CNBJ, visando a transparência e a possibilidade de verificação por parte dos interessados, notificação das empresas em casos de diferenças salariais com prazo de elaboração de um plano de mitigação de diferença salarial com participação da entidade de classe e a ação também de fiscalização para verificar a diminuição das desigualdades salariais e a explicitação das políticas adotadas pela empresa. Então, de acordo com a regulamentação, o relatório tem a finalidade de comparar com o modo objetivo salários, remunerações e a proporção de ocupação de cargos. Esse relatório é elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ele será composto por informações extraídas pelo E-Social e pelo portal Emprega Brasil, que é fornecida pelo empregador. Dentre outros, o documento indicará informações como o salário contratual, o décimo terceiro, o salário, gratificações, as comissões, horarias adicionais, entre outros. A publicação do relatório será feita pelos empregadores em seus sites, redes sociais e instrumentos similares, sempre em local visível, garantido a ampla divulgação para os empregados, trabalhadores e públicos em geral. Ela será obrigatória, após a disponibilidade da aba Igualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios, a ser implementada na área do empregador, lá dentro do portal do Emprega Brasil. É importante considerar que as informações salariales são publicadas de modo anonimizado, então, isto é, sem identificação do empregado ou de modo a respeitar a legislação de produção de dados. Então, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, sempre com o número reduzido de pessoas e cargos implicado na identificação dessas pessoas, a informação não será divulgada. Então, segundo informações publicadas aqui no site do Ministério do Trabalho e Emprego, as informações serão disponibilizadas para grandes grupos de CBOs, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, evitando, assim, a identificação de situações únicas. Então, para o caso dessa situação persistir, então, será aplicado um tratamento estatístico, indicando a possibilidade de identificação de um número identificável até 3 de cada sexo de empregados. Essa regulamentação, ela esclarece que, se apurada a desigualdade salarial a partir do relatório da transparência, o empregador poderá ser notificado por auditor fiscal do trabalho para a elaboração de um plano de ação para mitigação dessa desigualdade salarial de critérios remuneratórios entre homens e mulheres e será realizado em 90 dias. O artigo 5º da Lei de Igualdade Salarial afirma que o descumprimento da obrigação da publicação semestral desses relatórios de transparência gerará uma multa administrativa de até 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos, sem prejuízo nas sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Então, em virtude dessa obrigatoriedade de as empresas terem de divulgar os dados salariais, algumas empresas começaram a ingressar no judiciário com o objetivo de questionar a divulgação do seu relatório e de transparência salarial em sites e redes sociais das empresas. Então, porque o receio das empresas está em expor informações sensíveis à concorrência e havia alguma violação à Lei Geral de Produção de Dados. Um dos pedidos que foram ajuizados pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Vestuário do Paraná foi negado e teve uma outra ação ingressada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Essa ainda não houve decisão porque foi protocolada recentemente. Então, quanto ao pedido do sindicato do Paraná, ele foi analisado pelo juiz Carlos Camis, que dá a 20ª vara do trabalho de Curitiba, e foi levada a consideração a fundamentação, e ele disse que consiste em dirigir o convencimento do julgador à declaração da inconstitucionalidade do decreto 11.795 e a porcelia do Ministério do Trabalho 3.714, seja formal, seja material. Ele acrescentou também a súmula 266 do STF, que não cabe andar de segurança contra a lei e tese. Além disso, o magistrado destacou que o sindicato não demonstrou a existência de um direito líquido certo, tampouco o ato abusivo e ilegal. E, de acordo com o advogado trabalhista, Jurandir Júnior, a denegação do mandato de segurança ocorreu sob fundamentos estritamente processuais. Então, segundo ele, o juiz não analisou os argumentos de mérito levados pelo sindicato, ou seja, não analisou se houve ou não violação aos princípios da livre iniciativa concorrência devido ao processo legal. Um dos problemas observados por especialista é que pode haver discrepâncias na análise do Ministério do Trabalho, a levar em consideração os cargos contidos na classificação brasileira de ocupação com as respectivas atribuições. Então, por exemplo, no caso dos advogados, por exemplo, existe um CBO único para a profissão. Então, com isso, não é possível distinguir o que é o profissional júnior, plano ou sênior, entre outras atividades, né? O CBO, ele é uma classificação muito ampla e pode conter algumas distorções, apurando diferenças que seriam formais e não em razão da discriminação. Então, ela é limitada e por não mostrar possíveis razões para as diferenças salariais e o mesmo cargo, por tempo de empresa, especializações de funcionários, etc., pode ser uma preocupação para as empresas isso. Uma outra preocupação das empresas é que a elaboração do relatório vai caber ao Ministério do Trabalho e Emprego e não às empresas, estão causando ali uma insegurança jurídica. Também é um ponto de alerta que, ainda que os dados divulgados no relatório de transparência, em regra, não consideram os pontos negociados em acordos coletivos ou normas internas, isso pode gerar diferenças salariais e que não seriam necessariamente discriminatórias. Então, devido a essas fragilidades sobre o tema, as empresas deverão continuar avaliando medidas judiciais e serem utilizadas após a disponibilização dos relatórios pelo Ministério do Trabalho, de acordo com a realidade individual de cada empresa. Então, observando ali, tendo um cuidado com as lacunas da legislação, poderá causar, como eu disse, uma insegurança jurídica em razão da falta da clareza da aplicabilidade dessa lei. Estes são os pontos mais importantes sobre a aplicabilidade dessa lei. O Departamento Jurídico da Amaral e Esbeca de Advogados permanece à disposição para aposentar qualquer escolhimento adicionais sobre o tema. Tchau! Tchau! Tchau!